Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai continuar aqui essa campanha com a Bretonnia, né? E aqui vamos melhorar a Dama da Terra, dever sagrado. Essa aqui. Melhorar a pancadaria dele, né? Moldiana. Eu sou do reino. Como ficou a nossa configuração do reino. Tive que abandonar aquela área lá dos Noscas. O atleta estava muito grande. Eu não poderia dar aquela terra pra ninguém. E esse é o problema, né? Eu não poderia dar aquela terra pra ninguém. E vamos olhar os objetivos de vitória, né? Preciso de um arsenal. Já foi. Já foi. E eles atacaram, né? E aqui, né? King Luen Léoncœur. Meu caminho começa. Para Bretonnia, para a senhora! Para a senhora! Abençoe! Abençoe da senhora seja em você. um upgrade né maroto sincero pra gente poder melhorar o jogo né e olha que dia bonita em na bretonia e aí e aí o 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 e agora a gente vai a experiência conseguiu um bom dinheiro minha reputação não o 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 cara o 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 essa parte de recursos vou parar não interessa consumiu muito recurso meu pra nada o 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 e agora o 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 eu cheguei aqui bem o 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